E aí Só o refrão Só o refrão Só o refrão Daqui a cada Só o refrão Daqui a cada Só o refrão da psicolinha com a irmã da Cineca Aleluia E aí E aí E aí E aí A glória é nova vez O que o mar não vem descendo Sua bênção vai com a minha Sua glória é nova vez Só mais um pouquinho A glória é nova vez O que a glória é sacanagem O que o mar não vem descendo Você logo vai vencer O que o mar não vem descendo 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 Obrigado.